Beleza galera, seguinte tá aí, Golf R É a mesma motorização do GTI que eu apresentei que eu tinha A diferença é que ele vem com 320 cavalos originais Ele tem uma pinça maior, né, de freios, tem 20 feet de lado E tem tração nas 4 Tem disponibilidade de azul, branco E preto Eu gostaria de um vermelho, mas um vermelho não existe para o Golf R Vou apresentar ele de carro aí, para que ele curte de carro Não é o objetivo do canal, mas é tudo que acontece aqui É, que eu faço aqui no Luxemburgo, na Europa Eu tô postando no canal, né, o pessoal tá pedindo vídeo Então eu tô botando vídeo Ele tem tração integral, né Ele tem um diferencial aqui atrás Então ele tem 4x4 Eu já fiz um upgrade dele agora Vou postar Ficaria muito grande para eu estar junto Apresentando ele Ele tem 320 originais E eu passei ele para 400 cavalos Agora ele tá com 400 cavalos, reprogramado Mas isso é um outro vídeo que eu vou mostrar a reprogramação A loja que eu levei aqui O sinal é BR Performance Mas é o outro vídeo que vai estar disponível Ele tem... Eu escolhi... Eu peguei esse modelo Ele tem várias configurações Esse tem o escapamento especial Que é de titânio A Krapovic Então... Ele tem o sistema de som Tem 8.1 Nem todos os R's vêm É uma configuração Vou mostrar aqui Ele tem o sistema de som Nessa marca aqui que é famosa Uma marca premium Radon Armand Esse carro em específico É outra coisa que eu buscava no R Que eu queria Deixa eu ligar ele aqui Ele tem... Quando você aperta o botão aqui No GTI não tem isso No módulo R Ele vai pra configuração Racing R significa Racing É isso que o R significa Aqui na Europa nós temos Três modelos de carros Tem o GTI Que é aquele vermelho que eu tinha Aí tem o Club Que é um GTI com 300 cavalos E o R Que é o tração integral com 320 cavalos E 410 Nm Força De torque Eu queria... Isso aqui é um diferencial Um diferencial também Caramba Isso aqui é um diferencial Drift Nem todo o R tem Ele faz o que? Ele aciona 70% da força Pra traseira Então É um diferencial dele E tem também aqui Essa configuração aqui Que é uma pista Nother Green Que é Uma pista alemã Ele tem uma configuração especial Já Pro carro Então Mas o que eu mais buscava É essa tecnologia aqui Do Drift Então Nem todo o R Tem essa função Mas esse aqui tem É o que eu queria No carro R No restante Ele é igual A GTI A motorização É o mesmo motor Do GTI A diferença É no design externo Não vou me estender Vai ser um vídeo bem curto mesmo É as pinças de freio Ele tem uma pinça maior Tem a letra R na pinça aqui Eu acabei de lavar o carro Eu acabei de lavar o carro Porque eu estou encerrojado ali O disco Mais a frente O R e do Club Tem uma diferença O GTI tem aquele Xenon Aquela luz daqui embaixo O R Ele tem um cooler extra Aqui e do outro lado Por isso que ele não tem A iluminação De neblina abaixo Ele tem uma função Que ele abaixa o saróis Para simular o neblina Né? Em caso de neblina Ele tem um cooler extra Por isso ele tem mais cavalaria também Por mais que o meu é O meu GTI que eu tinha Ele fazia mesmo Ele chegava aos 320 na configuração O... Eles vêm com Esse padrão O cinza, né? No petrovisor O aerofólio dele Existe uma versão Que eu queria bastante Mas ela é muito cara Saiu 333 unidades do R Que tem a função drift O aerofólio é um pouco mais alto Que esse Traseiro Que é o 20 years Ele tem o número 20 Aqui no lugar do Volkswagen Tem o número 20 É um carro comemorativo Dos 20 anos de Golf R Então ele tem... É um carro do Euramos Colecionável, né? É um carro diferenciado Foi feito 333 unidades E a partir desse modelo Começou a sair Os modelos Com 333 cavalos Então é isso aí É o R Não tem muita diferença Lá do... Do GTI No sentido design Que tem a... A capacidade de tração Nas 4 Aumento da potência Mas isso você consegue Fazer com o GTI também Aqui na Europa Você consegue... É... Como é que se diz? É... É... Aumentar a cavalaria Existe... Pra quem conhece Gosta de carro Tem APR É uma marca Que eu... Até onde eu sabia Era alemã Mas eu vi que a sede dela Tá nos Estados Unidos agora E a APR Ela faz configurações Autorizadas pela Volkswagen Aqui em Luxemburgo Existe o tal De Stege Carhantuit Que é uma concessionária Que é a Lust Carhantuit Que é uma... Uma concessionária Do grupo Volkswagen Que eles... Que eles conseguem... Que eles... Conseguem atualizar o motor E manter a garantia de fábrica Então tá aí Tá o vídeo Ele já chegou aqui É só pra mostrar o básico Valeu galera Abraço